Fala grande, sem luz, bom dia, boa tarde, boa noite, passando aqui no feed, no story e vou deixar também esse vídeo que eu estou gravando todos e deixando também dentro do cartilho de iluminação cênica que é meu canal sobre iluminação que eu tenho ele há mais de 7, 8 anos, enfim mas assim, eu tenho duas questões importantes, por isso que eu estou entrando hoje geralmente eu não faço vídeo aos finais de semana, feriados, mas é por uma boa causa e tem muito a ver com você, com você que me segue, com você que está sempre junto aí com você que está sempre conversando e trocando ideia desse universo ilumínico que a gente pertence a primeira delas, porque hoje é Halloween, aqui é o feriado, feriado não, é uma comemoração que é trazida dos Estados Unidos, que ela vem, enfim, ela vem de todo um ensinamento pagão, tudo não vou entrar aqui nos pormenores, mas se você quiser saber mais, eu tenho uma trilogia que eu falo quanto à questão do Halloween e a ligação que tem com a iluminação cênica que tem uma ligação extremamente importante, no meu ponto de vista, aliás, a minha aula de iluminação é toda baseada nisso, ela não é uma aula de iluminação muito tradicional porque eu não gosto, não gosto de ser tradicional, eu gosto sempre de fugir do convencional e do tradicional bom, se você está aqui, você sabe disso, muito bem, então eu fiz uma trilogia, trilogia de três trilogia falando sobre a questão do Halloween e qual a ligação que isso traz para a gente para o palco, é algo que eu levei um certo tempo para fazer, tanto é que eu tinha ele no blog anterior, eu atualizei para o blog atual que eu tenho, então se você quiser dá uma passadinha lá, então qualquer coisa me chama, que eu te passo o link da trilogia lancei hoje, aqui as três, e o segundo que para mim é extremamente importante e tem muito a ver também com você, eu cheguei a mil postagens, mil postagens aqui no Instagram então para mim isso é uma felicidade tremenda, num dia como hoje que eu estou lançando aqui essa, na verdade colocando trilogia e para mim isso é importante, porque são posts que eu faço aqui, aqui não tem cópia de post de maneira alguma, não tem repost, não tem nada disso pelo contrário, são mil, isso fora isso que eu já paguei, tudo que tem muita coisa lá que eu acabei mudando com o tempo, então eu acabei trocando e o que acontece com isso então para mim tem mil postagens ali que eu sei que realmente vão servir para você, vão servir para o seu crescimento e isso para mim é extremamente importante, eu não gosto de lançar qualquer coisa para só mostrar para você que eu sei, não é somente isso, mas sim eu tenho que levar algo que você vai utilizar então para mim isso é importante, então eu tenho aqui mil posts, gratidão imensa e são mil posts que eu sei que são originais, são, às vezes eu posso fazer releitura mas quando eu faço eu aviso, que é uma releitura, mas é totalmente voltado para você então gratidão imensa por estar me acompanhando, por fazer parte da minha rotina diária pois esse mil posts serve para você então muito, muito obrigado mesmo, gratidão aqui do fundo do coração e sigamos né, sigamos, sigamos iluminando o mundo com muito mais conhecimento com muito mais originalidade, sem fazer cópia dos outros valeu, gratidão, bora lá, bora lá, com a coisa me chama que eu te passo o link também da trilogia, valeu abraço, ótimo final de semana, ótimo feriadão a gente se vê na terça-feira, valeu